Na região central do estado, fica localizado o município de Quevedos. Com forte tradição religiosa e rural, a cidade também se destaca por suas belezas naturais e cenários deslumbrantes que encantam aos moradores e visitantes. E é agraciada pelas águas dos rios Toropi e Toropimirim. Já a história de sua criação remonta ao século XX, quando José de Quevedos, um descendente de espanhóis, chegou até as terras onde anos depois se formaria o município. Hoje, passado dois séculos, são mais de 2.700 pessoas que fazem de Quevedos uma ótima cidade para se viver, empreender e turistar. Bem no centro, ao redor da praça Arquiteto Jorge Rodrigues dos Santos, fica o Museu Sacro Capela Nossa Senhora dos Remédios. Uma linda construção datada de 1820, totalmente preservada e que conta com obras jesuítas centenárias. De livre visitação, o local é uma viagem ao passado e à história de Quevedos e do Rio Grande do Sul. Mas a vertente religiosa também tem uma de suas maiores expressões na Romaria da Padroeira, que acontece anualmente em outubro. E para além da fé, outras potencialidades enriquecem o município. A agropecuária, que foi uma das primeiras fontes de renda local, atualmente divide espaço com plantações, como as de soja e fumo. Do grão, são cerca de 27 mil hectares plantados anualmente. A produção de leite, cereais e ovinos também representa uma grande parcela de sua economia. Além disso, o turismo rural e de belezas naturais cresce cada vez mais em Quevedos. Um dos importantes projetos em implantação é uma rota turística que oportuniza aos interessados conhecerem os atrativos locais, como o Passo da Cruz, uma propriedade situada às margens do rio Toropi e que conta com uma trilha em meio à natureza, que tem como destino um ponto de observação para a ilha conhecida como Ninho das Garças, onde os animais vivem e se reproduzem. Já o Balneário Alto Toropi é outro local fascinante, com área de camping e de banho. Churrasqueiras e quadras esportivas. O crescimento turístico e econômico de Quevedos ainda proporciona belas vistas da pequena central hidrelétrica Quebradentes, uma barragem de produção de energia sustentável que integra o complexo Toropi. Com todas essas qualidades, Quevedos, que em 2023 comemora seus 31 anos de emancipação administrativa, se destaca cada vez mais no cenário regional e apresenta forte potencial a nível estadual.